E já vamos direto pro vídeo pessoal, já temos aí na tela ele o velho cemitério de Big Mac que vai lutar contra ele que tá aí o Baby Tyson, meus amigos Esqueça tudo pessoal, e começa a luta gente Baby Tyson diminui a distância, o que é isso meu pai? Que tipo de jogo de pernas é esse? Parece que baixou o Mohamed Ali e Olho na criatura, esqueça E o que é isso gente? Logo após o golpe ele lança a dança da geleia queimada, ludibriada invertida É tanta coisa balançando que causa mais 5 de dano epiléptico no oponente, esqueça Já emendou o Jeb a resposta de Baby Tyson, o cemitério vai mais baixo que bula de cobra pra esquivar E o que é isso meu pai? Gente, eu já ouvi falar de alguém pagando o cofrinho Mas esse guerreiro tá pagando é todo o sistema financeiro, esqueça E eu não quero nem imaginar o tamanho do rombo no orçamento no meio Já vão novamente ali para o centro do ringue Ou o que quer que seja esse recinto, abraço amistoso Big Mac vai pra cima gente Parece que criaram as contas raciais no Street Fighter E temos aí o Black Honda, esqueça Bom trabalho de esquiva de Big Mac Ele que tem como inspiração foi me gerar do Oscar de la Torta, né pessoal? Bela direita de Bebetai saindo bem no comedor de churro de cemitério em Big Mac Ele fica bolado e quer isso meu pai? Veja a aerodinâmica das suas pelancas no braço Se não fosse a variável do peso incluída na equação do somatório de forças Ele poderia muito bem se jogar de uma montanha se nem precisar de um wingsuit Bebetai só vai diminuindo a distância Parte pra cima de Big Mac, Big Mac se esquiva Aquela trocação a curta distância, se afasta novamente Mais uma vez a dança da geleia queimada de brilhante invertida Que causa mais cinco de dano epilético no oponente Eu sei que Big Mac gosta bastante de engolir as coisas Mas tá engolindo as bordueiras sem pena aí meus amigos E o que é isso meu pai? Me parece que todo o trigo proveniente dos pãos inseridos na barriga de Big Mac Começou o processo de fermentação resultando em álcool no seu interior Ele me parece um pouco embriagado nesse momento Bele esquiva de Big Mac acaba levando umas ali no clinch Gente eu tenho pressão que pra derrubar o cemitério de Big Mac Só com dois dardos tranquilizantes, esqueça Big Mac põe toda a força no golpe Bom, eu sei que a recomendação é por bastante peso nos golpes Mas isso aí já é ridículo né? Lá vai Bebê Tyson, que é isso meu pai? Um na farofa do cruzado no cocoruto Vai abrindo a caixa e Bordueira Big Mac sente os golpes Uma sequência e quatro golpes Pela distração de Big Mac Nesse momento alguém abriu uma caixa de linguiça ali perto Mas Bebê Tyson quer saber Parece que foi aberto e por lá de migração Bordueira soube isso aí gente E o juiz derrompe pra ver se ele tá bem Eu não entendo porque Big Mac não dá logo um alto colesterolzado nele Esqueça, acaba com essa angústia Gente, parece que aquele jogo de perna no início acabou com todo o seu gás O seu mestre deve estar muito decepcionado O famigerado mestre Israel a lasanha Esqueça E como é o segundo ronde pessoal? Lá vai Big Mac, o que é isso meu pai? Ele instigou tanto a mão nesse direto Parecendo quando ele tenta alcançar na prateleira o salame que estava na promoção Bebê Tyson vai descendo a marreta sem consideração E o que é isso gente? Pessoal, vejam que o corpo de cemitério de Big Mac A sua barriga parece uma boca gigante E se reparar bem ainda tem a língua no meio Ele agora tenta se defender Bebê Tyson só vai descendo a madeira O que é isso meu pai? Tire a sala das crianças viu É a primeira vez que eu vejo um cofrio que percorre toda a extensão da lombar Esqueça Me parece que a maior batalha agora é entre o oxigênio Ou por um monte de cemitério de coxinha Viu galera? Talvez uma coca de dois litros e dois burritos não tenha sido a melhor escolha de uma refeição pré-luta Gente parece que alguém mastigou um chicletão Colocou duas luvas e cuspiu na roda Esqueça E acaba a luta pessoal Vitória para bebetar isso aí gente Esqueça tudo Mas vamos indo galera E ficamos com mais um vídeo gente Espero que tenham gostado E para comemorar um vídeo tão estrogonófico Eu trouxe para o cachorro lobinho Um petisco bastante suculento Afinal ele merece né galera O bichinho é esforçado para trazer entretenimento para o pessoal todo da Alcateia Gente eu vou falar melhor para vocês Eu trouxe um petisquinho daqueles viu Esqueçam tudo o que vocês já ouviram falar sobre petisco Esse aqui é o verdadeiro petisco real Esqueça Gente olha a textura dele Parece até realmente um pequeno pedaço de filé Pessoal vou falar uma coisa com vocês É porque não dá para sentir o cheiro daí Mas se eu fosse um cachorrinho Eu ia estar enlouquecido para comer esse petisco Sem nenhuma delonga Esqueça É melhor dar logo para o bebê Porque é capaz de eu mesmo querer comer Gente o bicho tem uma cara de suculento Que é danada Faça um truque para a galera Senta Deixe até uma patinha Nem mandei Dá a patinha Deita Isso Bebiu Que cachorro inteligente Então você petisco meu filho E não mais é isso aí galera Fiquem todos com Deus Grande abraço pessoal Valeu Tome 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 Bater na minha bolsa E nada é a mesma coisa E eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer a terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome 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 Bordo ele Não adianta se fazer Porque você vai falecer Tome 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 Obrigado.